E aí, pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Tô com uma cara horrível, né? Mas é porque eu acabei de acordar. Eu acordei por Deus, juro por Deus. Porque a gente vai na Comic Con, né? E aí, eu sempre vou, tipo, bem mais tarde. Tô me maquiando. Ai, passei esse bagulho aqui, tô dormindo, velho. Vou fazer, vou guardar esse aqui. E aí, Paulo, tem... Eita, Paulo, tenha paciência. Tenha paciência comigo, Paulo. Acabei de acordar, velho. Ontem, eu saí com a Mayara pra gente comer. A gente foi no Outback e aí... Passou um protetorzinho solar. E aí, a gente foi no Outback e ela falou que a gente ia sair umas 6 horas da manhã. E eu não botei muita fé, porque a Mayara é muito atrasada. Sem ofensas, tipo a Mayara e Bianca, porque a Bianca é a irmã dela. Mas vocês são muito atrasadas e tudo bem, tá tudo certo. Mas aí, eu não botei muita fé. Aí, ela falou assim... Amiga, eu sou atrasada. A gente sabe. Aí, ela falou assim... Quando eu acordar, eu te aviso se tá tudo ok pra você dormir mais um pouco. A gente vai sair mais tarde e tal. Ou te aviso, tipo assim... Amiga, realmente a gente vai sair no horário. Se vir aí, faz um esquema pra você correr. Só que ela acordou 5 horas da manhã e me mandou mensagem. E ela falou assim... Amiga, a gente vai sair às 6 daqui. O Igor, que é o nosso amigo que vai com a gente, ele vai passar aqui às 6. Então, tipo assim... Se troca. Só que ela sabe que eu me troco, tipo, em 15 minutos, sabe? Eu sou muito rápida. Então, ela falou assim... É... Fica tranquila, porque tem tempo ainda. Aí, eu acordei naquele pique. Não coloquei despertador. E acordei 5 e meia da manhã. 5 e 32, pra ser mais exata. E vi as mensagens dela, só que ela tinha mandado, tipo... Amiga, amiga, você não acorda? Acorda. Tipo, ela mandou desde as 5 horas da manhã pra mim mensagem. E eu não acordava. Mas, o que que aconteceu? Eu acordei 5 e meia. Agora são 5 e 50, mais ou menos. Quase 6 horas. Nem sinal do Igor. Não sabemos que horas ele vem. E sai a Mari Ramos certa mais uma vez. Brincadeira, eu tô animada. Bom, gente. Depois de contar essa história pra vocês de como eu acordei. Eu quero contar que hoje a gente vai na Comic Con. E eu tô fazendo esse vlog justamente pra mostrar as coisas que tem lá. Eu espero conseguir mostrar bastante coisa. Vai eu, a Mayara, que vocês já conhecem aqui do canal, inclusive. A irmã dela, a Bianca. Que é super animada. E o Igor, que é amigo da Bianca. Amigo nosso também, né? Ele adora Disney. Ele é fissurado em Disney. Então, acho que vai ser bem divertido. Até porque a Mayara, a Bianca adora Disney também. E a Mayara é aquela que é mais fã de tudo, igual eu, sabe? Tipo, Marvel, Star Wars, um monte de coisa. Então, eu acho que vai ser bem divertido. Eu tô me arrumando. Não sabia que roupa eu ia até ontem. Eu não me planejei muito pra essa Comic Con, sabe? Fui ver a roupa que eu ia ontem de noite. E ontem de noite, eu lembrei que tinha que levar alguma coisa pra comer. E aí eu falei, mãe, pelo amor de Deus. E eu tinha saído de casa a hora que eu lembrei. Aí eu falei assim, mãe, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu vou chegar em casa só a tal hora. E a gente precisa levar alguma coisa pra comer amanhã. Não tem. Talvez a minha mãe me ajudou. Fez uns lanches pra gente. Minha mãe é tudo, né? Ai, maravilhosa. E aí, a gente tem um lanche agora. Pra vocês terem noção, agora tocou meu alarme. Pra acordar. Que eu tinha colocado o alarme pra seis horas. Ai, meu Deus. Nossa, eu vou ficar com muito sono depois de noite. Mas tudo sob controle. Ah, antes de começar esse vlog, já aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação pra receber mais vídeos. E me segue no Instagram também. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui na tela pra vocês e na descrição, tá bom? Me acompanhem por lá também. Eu vou terminar de me arrumar aqui. Arrumar minha bolsa. Se vocês quiserem, eu mostro depois que eu levei na minha bolsa e tal. Tô levando até coisa demais. Eu acho que eu tenho que levar aparelho. Vou ter que levar óculos também, porque senão eu vou enxergar metade das coisas que vai estar lá. E vou levar esse livro aqui pra ler na viagem, ó. Amanhã, amanhã e ainda outra manhã. Da Roku. Eu vou ler ele na viagem e é isso. Já volto. Na viagem. Beijo. Esse é o Igor. O Igor tava falando até agora, sem parar, né, Mayara? Tá. A Mayara vai se maquiar, né, Mayara? Vou me maquiar. E a Bianca tá se maquiando. E a gente vai arrasar nessa Comic Con. Oi, gente. Já chegamos na Comic Con. E quem esqueceu o alimento? A Mayara não. Eu não, eu trouxe. Eu esqueci o alimento e a Mayara esqueceu o alimento. E a Bianca esqueceu o alimento. Eu esqueci o ingresso, então tá todo mundo igual. Que ingresso você tá ganhando na mão? Não, esse não é meu, esse é da Mayara. E cadê o seu? Eu tenho que trocar? Ah, é verdade. Eu não tenho. Tá, vai. Vamos então. Chegou o momento. Ah, não é o momento ainda. Eu gosto ainda. Não pode dar o momento. Tem que ficar de motorista, de copilota, não consegui batar. De motorista. Vá, não precisa filmar esse momento, tá amor? Precisa. Eu tô impressionada. Não, você tá irritada. Só porque esqueci o alimento e a gente ficava olhando com a cara dela. Só o alimento. Eu precisava trazer o quê, Mariana? Duas coisas, qual era? O alimento. E o? Credencial. Eu só trouxe o quê? Só credencial. E aí acabou pra gente. É isso. A gente que se via agora. Essa é a Mayara. Essa é a Bianca. Falta quantos minutos pra gente entrar? Três. Dois. Esse é o Igor. Tá demorando. Por quê? O que você ia falar? Fala. Não quer que eu apareça no vlog? Não, não. A Mayara fez isso é muito feio. Você viu o cara da Mayara de xixi? Tá apertado, Amar? Não pode rir não, hein? Você rir já era. A Mayara fez cosplay de Dona Emília hoje. Nossa, tá muito cheia. Aqui de cima, que vem de baixo, não é mentira. Eu ia falar o que vem de cima, não é mentira. Estamos animadas. Vou mostrar. Ai, não! Eu esqueci o Baby Oda. Ai, amiga. Ai, não. Cara, muito triste isso, hein? Não vou poder cobrar pensão do meu filho. Do Pedro Pascal. Agora não vai poder ver o Pedro Pascal. Será que a gente vai entrar agora? Tomara, mas, tomara. Aqui, o estante do banheiro tá lindo. Tá lindo o estante do banheiro. A terceira pessoa a fazer xixi no banheiro vai ganhar, ó... A full experience. Acho que é lindo todo o que está o ano. E eu quero ter o terceiro xixi. Acho que vai abrir, hein? É um idiota. Ficou feio, ficou pesado. Olha, o lookinho. Meu, ficou corto. Vocês mandam. Vocês mandam aqui. Vai abrir, vai abrir. Você chorou? Gente, fala que vai, ó... Agora é que você... Vai abrir lá pra cá. Aí está aqui, ó... Minha mãe andou da conversa Pra qualquer estranho que chegar Eu não sei mais nada. Mas a história não é pesquisa Eu parei pra pensar Me levanta o meu caminho É a única coisa que eu tô gostando Mas eu tô gostando Eu tô gostando Sou eu caindo Vai abrir... Eu queria fugir Mas não era... Vai abrir... Vai abrir, Mariana acha? Vamos dar um pulo Olha a menina ali que foi biota Olha, a Mariana fez o seu dedo. A Mariana fez o seu dedo. Tá. Olha lá, o braço não é nóis. Tá, segura. É, vai ficar esperto, vai sair, amor. Vai ficar fumando o caseteiro? Vamos. Coitado do Paulo editando isso aqui. Coitado do Paulo editando isso aqui. Banheiro, banheiro, banheiro. As nove a dez mil. Olha, não tem ninguém de Donald Margarita. Ai, me bate aí. É uma delícia. Gente, sabe que horas? Sabe que horas? 11 horas, pessoal. Quando vocês compraram o ingresso em algum lugar, recomendação número um. Verifico o ingresso. Que horário o pessoal pode entrar no evento? Sempre escrito, é bom conferir. Agora são dez e vinte e cinco. Bota pouco. Qualquer coisa, não sei o que. Cinco e meia. Nós perdemos a Bianca e a Mariana porque é dos mijonas. Então, vamos lá na frente. Nós estamos lá atrás. E é isso. Vai dar tudo certo. Nós vamos embora. Cinco e meia. Cinco e meia. Mas quando a gente entrar, tomar uma água no banheiro... E mandar. É isso. É. Chegou o nosso momento, né? Chegou. É a hora de grelhar. Chegou. Um minuto. E a Bianca mandando áudio do Papai Noel. Bota uma figurinha do patadona aí. Adorei. Maru. Estou presente. E aí Mais vinte. Música Câmara. Música A minha bateria tá acabando, mas eu vou tentar gravar o máximo pra colocar no vlog e também no stories. Eu não postei nada nos stories ainda que eu entrei, mas eu vou colocar, a gente tira em volta no The Mandalorian, que eu vou tentar colocar um pouquinho pra vocês, no Indiana Jones e aqui a gente tá no quiz, ó, no quiz do Disney, só que acho que a gente vai conseguir entrar, né? A gente vai na Casa do Dragão. Calma, se a gente conseguir, né? Essa é a vila da Casa do Dragão. Acho que é aqui, hein? Tá com cara a ser aqui. Olha o tamanho da fila. Não, a gente vai ficar... 15 dias de fila. 15 dias na fila. Ah, meu Deus! A fila dobra. A fila dobra, meu Deus do céu, a fila não acaba. Aonde que é que eu conheço a fila? Amiga, anda rápido. Aqui, 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 aqui. Eles estão na fila ainda, será? Conta aí o que a gente conseguiu, as terceiras. Duas, ó. A gente conseguiu... A gente conseguiu pra Rick e Mori. A gente não sabe nada. Não sabemos nada. Ninguém existe com propósito, ninguém pertence a nenhum lugar e todo mundo vai morrer. Vem assistir TV. E às 15 horas, e aí às 17 a gente conseguiu pra House of the Dragons. Às 19. Às 19, é. Agora é só meio-dia. Agora é meio-dia? É meio-dia. É meio-dia. Mas a gente vai conseguir, porque a gente é persistente. Olha a roda do tempo ali, ó. É do Farm Video. Não. Mas tem Farm Video, deve ter. Sabe o que? Anéis e o Poder lá. Essa bolsa está aberta, meninas. Pera aí. A bolsa da Mayra está aberta, gente. Olha isso. Andando com a bolsa aberta. Olha a bolsa aberta. Tá vendo, gente? Ó, muito linda aqui. Vamos lá, se você está chorando o Poder. Nossa, olha como eu sou baixinha. As pessoas vão ver como eu sou baixinha. Meu cabelo lindo, entendeu? Eu estou muito com isso. Você vê aqui, ó. Você está arrumando o cabelo. Arruma o cabelo. Vamos lá. Vamos ver a roda do tempo primeiro? Aqui são os quadrinhos, entendeu? Nessa parte. Eu vou gravar para vocês. Mas a gente não liga muito, porque a gente não lê. A gente não lê é ótimo. A gente não lê quadrinhos muito, assim. Mas tem umas coisas bem legais. Aí, a gente vai agora na roda do tempo. Vai ali, amiga, para você te mandar foto. Licença. Que coisa linda. Que coisa linda. Vamos lá. Bem-vindo à área dos anãos. A gente foi na hora do Senhor dos Anéis agora e a gente passou... Eles foram corrigidos para falar anãos. Eles foram corrigidos para falar anãos. É. A gente estava na hora do Senhor dos Anéis. Mas a Terra Média é anão. Não sei. Mas aí, tipo, a gente passou pela Terra dos Elvos. Eu vou colocar o vídeo aí para vocês. Terra dos Elvos, Terra dos Humanos. Aí chegou a Terra dos Anões. E aí, a mulher falou assim... Ah, bem-vindos à Terra dos Anãos. E eu e a Mayara, depois, a gente estrapou. Porque, tipo... É anúnio, né, velho? E aí, a Mayara falou assim... Não, eu vou avisar que a menina está falando anãos. E aí, ela foi lá avisar. E aí, falou que eles foram instruídos a falarem anãos. E não anões. Mas eu não sei se é alguma coisa de Senhor dos Anéis, sabe? Mas, de qualquer maneira, soa meio estranho. Mas enfim. É isso. Eu preciso carregar meu celular urgente, porque eu estou sentindo. Dá para entrar aqui? Nossa, eu vou mostrar para vocês. Espera aí. Olha que incrível. Mano, na fio. Eu quero ir nesse lugar. Aqui, quase que vim de verificação. Vai. 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 A gente tem uma cantada. Uma ideia de cantada. Uma ideia não, né? A gente falou assim... E assim, engraçado. Eu não vou fazer. A cara dele. Vai. Tá molhando assim? Parece isso que nem... Vai, faz. Eu tenho uma cantada boa. A Mariana vai fazer uma cantada. Ela vai fazer uma cantada. Ela vai fazer uma cantada. Não, eu não vou fazer não. Você tá louca. Ela vai chegar e falar assim... Posso tirar uma foto com você? Adorei seu cosplay. É, daí eu não vou fazer uma foto com você. Eu não vou fazer uma foto com você. Eu não vou fazer um amor de minha vida. Meu Deus do céu. A cara, você fez isso assim? Muito bom. Eu sei. Foi de uma vez só. Olha os meus. Eu gosto do seu. Round 6 e seu Round 6 também? É. E esse é nice do poder. Onde está? Vai fazer uma cantada? Vai. Bora, Mariana. Coragem. Vai, é clickbait. Tô arregaçada. Mas a Bianca pode fazer. Vai ver se é triste. Aquela só tô mençona. O Igor faz. O Igor faz. O Igor faz. Se tiver um cara com o tipo que vale a pena, eu faço. Combinado. Maiara que vai escolher o cara que vale a pena. Mas não é nada. Ai, que fofos. O menininho vestido de charada. Ai, a gente não filmou o menininho vestido de aranha. Deixa eu gravar o vídeo. Aonde? O que é isso? Saíram? É um sininho já. Para o chute. A gente não gosta para o chute. Entendi. Boninho. Boninho. BBB. Tá escolhendo hoje. Tá escolhendo hoje? E você não vai lá se candidatar pra ir? Ah, não vou. Não, não é? Tô muito ocupada com o que vem. Obrigada, sim. E a moça de vermelho. Mara, se tem alguma coisa a falar sobre a Comic Con desse ano? Gente, ó, organização de parabéns e equipe de staff. Só cara a gato. Toma aqui, aquela moscante. Que é esse bia. Sabe? Um staff mais gato do que o outro. Gente, está de parabéns. Olha. Quem fez o teste... Acertou. Acertou. Você olha para um lado, vem o cara gato. Você olha para o outro, vem o cara gato. É sobre isso. É isso. Fora do staff também achamos alguns caras gatos. E é isso. Estamos no grupo, né, amiga? Estamos só aqui, ó. E aí dos estandes tem outras coisas pra ver. Exatamente, ó. O staff e gato acabou de passar na nossa frente. É sobre isso, entendeu? É sobre isso. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Fala como é que você estava. Fala como é que você... Vai no meio, querida. Eu me doido lá no palco, estava como? Tançar e nada. Doida para sentar. Uou, muito gato. Meu Deus, o Pedro Pascal, eu te amo. Eu te amo muito, cara. Eu sou teu pai. Ele é muito lindo, carismático. Pinto, cheiroso, carismático, entrega. Alto. Tava de azul, tava de azul, tava de azul. Tava de azul, eu sou bebê. Combinou, combinou. Não tem masculinidade pra ágil. Ótimo, lindo, maravilhoso. Eu sou da velha. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso, vai no Pascal, o meu dedo. Vai, traz a roupa, Pedro Pascal. Com o cabelo fresco já. Tá muito calor. A gente vai embora daqui a pouco, inclusive. Vimos o Pedro Pascal, que era o que a gente mais queria fazer no dia. E eu filmei tudo na Great Cal, porque eu queria postar nos stories, mas eu vou pedir pro Paulo colocar alguns trechos durante o vídeo de coisas na Great Cal que a gente fez, tá? Eu queria muito tirar foto com ele e abraçar ele, mas tudo bem, ficou pra uma próxima. Eu creio no poder do universo. Uma chuva, piquititica. Até ano que vem, Comic Con. A gente amou, né, amiga? Tchau, Comic Con. Tchau, Comic Con. Faz tchau, amiga. Faz. Tchau. Vou tirar uma foto. Olha. Até a próxima. Nos divertimos. Vimos Pedro Pascal. Pedro Pascal. Vimos vários cosplays. Sigam a Mayara e me sigam nas redes sociais. Liga, gente. Ano que vem a gente vem na VIP. Modern Night. Nossa, imagina. Vai ter muito conteúdo legal, galera. Muito. Vários memes. Vai ser uma... Vai ser uma TXP. Nunca viu. Contratem a gente. Contratem aqui a gente. Gente, ó. Tudo mesmo, vem. Dezembro. E a chuva, amiga? Ferrou. Chove, se é psírica da cena. Tchau, Comic Con. Tchau, Comic Con. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Tchau, Pedro. Tchau, Pedro. Ai, Pedro. E é isso. Foi muito bom, muito divertido. Tô com dor no pé. E tem um frango xadrez na minha mochila. Que eu comprei. Tô louca pra pôr meu aparelho também. Vocês estão vendo os negocinhos? Olha o dente aqui, ó. Eles ficam me machucando. Nem sei se eu tô conseguindo gravar o direito. Nossa, mas... Mas deu uma refrescada, não deu não? Não. Será que tá aparecendo você aí, amiga? Acho que tá. Mas lá dentro não é calor. Lá dentro é fresquinho. O ar condicionado no... O ar condicionado no... O ar condicionado no 15, pra dar a conta de todo mundo. Ai, Pedro. Ai, Pedro. Nem é arco. Ai, Pedro. Ai, preto. Ai, arco. É porque a gente não fez uma calda. Claro, a gente tem que fazer giz, né? Vamos dar de novo? Vamos. Vamos. Muito bom. Muito bom, gente. E ano que vem a gente vai fazer o quê? Dia de 10. Não, amiga. A gente vem de dia da... Não, amiga. Isso também, se Deus quiser. A gente vai vir no dia de 10. Não, amiga. A gente vai vir no dia de 10. A gente vai vir mais dias. Mais dias também. Porque um dia é muito pouco. É muito pouquinho. Tem muita coisa pra ver. É, e a gente tá saindo cedo ainda, né? Porque... É. Porque a gente vai vir no carro, então... A gente teve uns problemas com o carro. E a gente vai ter que voltar mais cedo. Mas também cansa por caramba, né? Senhor. Cansa muito. E é isso. Ai, quase caí. Que anão. Sério? Eu vou finalizar o vlog lá no carro. Porque eu tô com dor no braço já. Oi, gente. Nossa, eu tô... Olha. Acabada, hein? Pelo amor de Deus. É... Bom dia, gente. Eu... Não consegui finalizar o vlog ontem. Porque eu tava muito cansada. Eu ia finalizar no carro. Só que quando a gente chegou no carro, foi, tipo assim... Um assento do dia. Tipo... A gente tava com a perna doendo muito. E a gente só percebe... Pelo menos eu só percebi. Quando a gente sentou, assim, no carro. E aí... A gente veio no carro cantando música da Disney. Essas coisas. Chegamos aqui. E eu, tipo... Fui assistir série. Porque eu... Vi muitas das séries que eu não tinha assistido. Lá na Comic Con. Tipo assim, eu comecei, sei lá. O primeiro episódio e não terminei ainda. Então... Eu tava muito ansiosa pra assistir essas séries e tals. E aí eu assisti o episódio... Terminei o primeiro episódio de 1899. E assisti mais um pouco do episódio de Análise do Poder. Que eu tinha parado no meio. Que são duas séries que eu tô assistindo no momento. E aí... Já dormi e tals. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vlog de leitura. Eu tentei filmar ao máximo as coisas que a gente fez. A gente não fez tanta coisa. Tinha muitas coisas de stand. Que você tinha que entrar no aplicativo. E marcar horário. Por exemplo. O da Netflix. Ok. Até que dava pra marcar horário e tals. A gente tava na fila uma hora. Antes de começar a Comic Con. E tinha uma menina do nosso lado. Que ela tinha conseguido marcar horário. Mas a gente não conseguiu. Aí depois uma hora. Você tentava marcar horário de novo pra Netflix. Depois cinco horas também você tentava marcar horário. E pelo que eu vi até então. Tava dando pra marcar horário na Netflix. Mas por exemplo. O da... HBO Max. Ah não. Desculpa. Perdão. Da Warner. Tinha o stand da Barbie. Incrível. Daí tinha todas as coisas. Tipo piscina de bolinha. Tinha carro da Barbie. Tinha as espreguistadeiras da Barbie. Tudo certinho. Só que pra você ir nesse stand. Você tinha que entrar no site. E marcar um horário. Até então tudo bem. Igual o da Netflix. Só que a gente entrava no site da Warner. E falava assim. Ah é 25 minutos pros próximos horários. E aí a gente colocava tipo timer no celular. Pra dar um pouquinho antes. Pra gente esperar. Dar os 25 minutos. E a gente conseguia marcar horário quando surgir. Ficar atualizando a página. Então a gente ficava lá. E aí eu fiquei atualizando a página. Até dar os 25 minutos. Quando deu os 25 minutos. O contador de tempo. Ele voltou pra tipo 6 horas e 59 minutos. Pra abrir os próximos horários. E não apareceu nenhum botão sequer. Pra você marcar os horários. Pra você ir nesse stand. Então assim. Até aí. Tudo bem. Tipo não conseguimos marcar horário. Mas você espera que o stand esteja tipo muito cheio. Mas a gente foi em vários momentos lá. A fila tava tipo assim. Sei lá. Dez pessoas pra tirar foto. E aí terminava. E ninguém mais podia tirar foto. E aí você pedia pra tirar foto. Tipo. É. Não tem ninguém na fila. Não tem ninguém usando esse stand. A gente pode tirar foto? Não. Não podia tirar foto. Então assim. Achei muito legal. A ideia das coisas. Mas acho que. E acho legal também. Essa ideia de marcar horário também. Eu acho muito bom. Porque isso otimiza muito mais. Porém. Eu acho que não. Ainda tá de alguma forma mal organizada. Essa parte. Entendeu? Uma coisa que eu gostei bastante. A gente não conseguiu aproveitar. Porque a gente foi embora antes. Mas. O estilo do. Do. Da organização da HBO Max. Pra mim já fazia mais sentido. A gente entrava numa fila. Nessa fila. Eles distribuíam. Tantas pulseiras. Pra pessoa. Pra as pessoas. Tipo assim. Ah. Esse aqui é o horário das 19 horas. Então você vem aqui às 19 horas. Não pode se atrasar. Você vem aqui às 19 horas. Pra participar. Da interação do House of the Dragon. Entendeu? Então aí. Já valia mais a pena pra mim. Porque todo mundo ia estar com a pulseira. Todo mundo que estava ali na fila. Pegou a pulseira. Entendeu? Só que aí. Entra o que? Só que aí. Entra o que? As pulseiras acabam e tal. Mas ele já tem uma contagem precisa. De quantas pessoas vão entrar lá dentro. Entendeu? Não é uma coisa do site. Que é uma coisa assim. Ai. As pessoas. Por exemplo. Que entraram. Uma hora antes. Né? Porque sempre tem. A pessoa que compra Full Experience. E essas coisas. É. Não tem essa probabilidade. De todo mundo. Que entrou antes. Já marcar todos os horários. E não ter mais horário pro dia. Entendeu? Então é muito relativo. Isso é muito complicado. Igual o stand da Fanta. Tinha um stand da Fanta super legal. Que era tipo. Provas. Sabe? Que você tinha que. Pular. E aí escorregar. E aí bater no botão. E tal. Usando umas coisas meio assim. Pra você ganhar os brindes. Achei muito legal mesmo. Só que. Também. Igual. Tinha muita gente que já. Tipo. Já esgotou as pessoas que marcaram o horário. E aí atrás do stand da Fanta. Tinha um monte de gente esperando. Pra ir no lugar das pessoas que não. 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 Não tinham ido. Tipo. Não conseguiram chegar tempo. Ou. Ou não foram na sua reserva. Entendeu? Só que essas pessoas de alguma forma também. Agendaram de algum jeito. Então assim. Assim, eu acho que falta um pouco de explicação, um pouco de entendimento nas coisas, tipo prévia, talvez, entendeu? Porque como ele é um evento em que você precisa se planejar, por isso que muita gente vai em vários dias, entendeu? Quem quer entrar no palco Thunder, que é o palco onde acontecem as coisas dos filmes, os atores, as conversas, não vai conseguir aproveitar no mesmo dia a feira, com todos os stands e tudo mais. Pelo menos não da forma que alguém aproveitaria o dia inteiro, entendeu? Então, assim, eu acredito que se tivesse algumas explicações prévias, tipo, o que vai acontecer, como que vai ser cada stand, no sentido de, ah, você quer fazer, não precisa contar o que vai ter, mas você quer fazer tal coisa, então você tem que entrar nesse site, então você tem que fazer isso e reservar, ou tipo, só vai abrir 11 horas essa reserva. E por aí vai, entendeu? Sei lá, eu acho que ainda dá pra otimizar de uma forma bem legal pra todo mundo poder aproveitar. Todo mundo não, né? Mas tive pelo menos a maioria das pessoas pra tentar conseguir as coisas. Mas, assim, eu tô falando isso porque foi um negócio que... Um dos pontos que a gente ficou discutindo depois. Porém, eu já fui em outras Comic Cons, né? Eu fui desde 2017 que eu vou, mais ou menos. E essa daqui foi uma das melhores que eu fui. Tipo, mesmo que não deu pra visitar alguns stands por conta desse agendamento, eu consegui fazer muito mais coisa do que eu fazia nas outras. Tipo, essa daqui tinha filas pras coisas, isso é normal, mas eram filas muito mais plausíveis e filas muito mais enfrentáveis, na minha opinião, entendeu? Então eu consegui tirar foto em muito mais lugares, eu consegui aproveitar muito mais coisas, muito mais experiências, justamente por conta dessa fila que é mais acessível pra todo mundo, entendeu? Tinha algumas que estavam muito mais quilométricas do que outras, isso é normal, mas não achei nada absurdo. Isso me deixou muito feliz até porque tinha alguns pontos que... Tipo, sei lá, onde tava o Pedro Pascal, por exemplo, que daí é plausível. Ou onde tava o navio do Prime Video, lá do Anéis do Poder. Esses eu entendo de tá muito cheio, mas nos outros anos que eu ia, tava intransitável nos ambientes, assim. Tipo, tava muito ruim de você andar, você andava espremido, não tinha tanto espaço, sabe? Só tinha espaço, tipo, sei lá, em lugares pra sentar, onde não ficava muita gente. Mas esse ano tava incrivelmente bom, porque você conseguia andar, você conseguia aproveitar, você conseguia parar pra tirar foto, tinha espaços, assim, branco pra você... Que dava pra ver que, tipo, tinha espaço pra todo mundo transitar normalmente, sem ficar se apertando, entendeu? Então, pra mim, esse foi um dos melhores anos da Comic Con. Tô muito ansiosa pro ano de 2003 e já me programei porque eu quero muito ir mais de um dia, sabe? Porque daí eu quero aproveitar um pouco o Thunder e também ir na feira um dia inteiro, assim, que tiver mais livre, que eu acho que vai valer mais a pena. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Se você gostou desse vídeo, pode ser que você goste desses meus outros vídeos, que são vários vlogs que eu gravo aqui no canal. Tem com a minha família, tem vlog também na Comic Con, tem vlog na praia, tem um monte de vlog aqui, tá aqui, nessa playlist aqui em cima. Ou você pode assistir meu vídeo mais recente no canal, que é esse aqui do lado. E, claro, não esquece de se inscrever no canal. Na minha bolinha aqui em cima é só clicar e se inscrever no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.